Oi galera, nossa merenda da tarde, e hoje vamos para vocês aqui, como é que faz merenda, viu? que você aprendeu que é merenda da tarde quem gosta de costela de porco assada do tarde fazer aqui para vocês ver como é que fica gostoso bota um tomatinho dentro olha aí fica bom demais, viu? tomate para cortar uma cebolazinha uma cebola inteira vamos misturar e agora vamos vamos testar nossa merenda, né? para ver se ficou show tirar do fogo que isso não queima e agora vamos testar tomate está bom olha a costela como ficou grande luz show olha aí a garroteirazinha magra que eu trouxe lá do Canadá trouxe estou dando comida dando uma comidazinha para a gente escapar os bichinhos, né? olha aí procurando sombra procurando sombra isso daqui está molhadozinha está molhada está molhada está chegando o dia está chegando o dia da vaquejada zona olha aí fazendo aqui umas mudazinhas quem gosta de plantar está aqui, olha fazendo as mudazinhas está tudo pegando fazer sombra 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 para as galinhas olha aí só quem tem limão no terreno de casa é eu, viu? olha aí como é que está carregado de limão aqui, ó agora é aguadinho direto aguado olha aí olha aí olha aí olha aí Vacaria procurando sombra Tudo atrás de sombra, negado Tudo atrás de sombra Sobrando fio Vamos dar rolinho e refazer o ninho aí Olha a natureza, olha a natureza Olha a natureza, a mãe lambendo a filha Olha a mãe lambendo a filha aí Carinho de mãe Por que? Ele não me conhece bem direito não Já rapaz, mas você tem babão demais Começando por isso daí Qual é? Começando por isso daí Mas rapaz, mas já está um descalado Diz lá naquele dia que estava bebendo Diz que nunca mais Nunca mais vinha trabalhar para mim Nunca mais pisava aqui Já está aqui Mas rapaz, você não tem vergonha na cara mesmo não Viu, velho? Que conversa Olha aí Faz barba, cabelo e bigode Vai dar Eu acho que eu dei você botar o barro para dentro Cadê? Sim, cadê? Qual foi o nosso negócio? Você arrumou o carrinho de mão? Que bom Você queria que eu... Que diabo é isso? Você só faz negócio assim, macho Ele queria que eu carregasse o barro na cabeça com a lata Aqui, olha, pessoal, cozinha, você roda aqui que é um baludinho Como é, xininho? Como é? Como é? Não, não 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 é? Olha a faca dessa aqui Você está fazendo o quê? Isso aí para mim é normal Não, não é? Não, não é? A faca aqui tem o copo bem E doutor costura, né doutor? Negão, eu estou achando que você tem medo Quem tem cú tem medo Não, ele nem cú tem medo Quem tem cú tem medo, viu, negão? Legal, legal Você é valente, xininho, mano Só tem um caba que lhe faz medo É nem borracha Lá da Paraíba Bora, rapaz, o vendedor aqui ruim da Paraíba Está mostrando aqui que agora tem até um amolador de faca O pessoal inventa tudo, viu? Para ganhar dinheiro, meu amigo Seu valor aí? Para ganhar dinheiro eu gostei também Então? Não vai comprar faca não, velho Não vai comprar faca não Eu não vou comprar faca aí, hein? Vai comprar faca? Ih, fica amolado mesmo Aí venda esses punhal no Brasil todo aí, ó Todinho É o que você me deu, não foi? É isso aqui, ó Ó, ganhei um aqui, né Presente Olha aí, galera Olha aí como é que se Passa óleo em madeira, encurrar álcool Para poder Poder segurar, né A madeira não se acabar Rapadura, 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 né Você, velho Né? Vocês mantêm o rapadura todinho, ó Meu amigo, cacazinho Vaqueiro, cacazinho Olha aí, estamos terminando os curral aqui As divisas que você pediu Dos corredores Fazendo mais um tanque Do jeito que você pediu mais um Já tem um aqui, ó Fazendo outro Fazendo mais dois curral lá atrás Tá ficando show, viu? Cerca toda alta Todo terreiro de casa do sertão Tem porco, tem cachorro Tem pavão, tem capote Aqui é o terreiro do sertão Respeito o terreiro do sertão É isso aí e depois que eu fui lá pra casa de cima, abadonei minha casa aqui embaixo, viu? Abadonei minha casinha não vi mais aqui só quero saber que tá lá em cima agora olha aí só quero saber que tá lá em cima agora deixei minha casinha aqui embaixo vou já fazer minha merenda alguém adivinha o que é que eu vou fazer pra merendar? alguém adivinha aí? vou já torrar uma costelinha de porco aqui é a merenda da tarde aqui é a merenda da tarde nossa merendazinha da tarde costelinha de porco com farinha tomate e cebola o vacaré vai comer lá em cima esse osso comer lá em cima agora no coxo vai todas as carreiras tudo rando tá bom aí, seu velho? tá gostando? tá bom, ó você que é o cabra namorador de iracema, né, mano? hein? é, é ele não é namorador? é só vai no beijo rir que nem jumento só vai sozinha cortando e rigando cortando o capim e rigando, ó a gente vai cortando e já vai com as pessoas aqui, ó já rigando todinho quando terminar de cortar o capim esse aqui já tá dando corte se Deus quiser as bichas chegando tudo atrás de água água boa água limpa bora, galera mais um dia de trabalho dia de trabalho não cheguei da festa passei o dia hoje pegado aqui ajeitando as coisas agora descansar um pouquinho, né? descansar um pouquinho senão o cabra não aguenta, não mas não aguenta o trancão, não o tempo tá querendo mudar, viu? tá querendo dar uma mudadazinha será que vai dar uma chuvinha? agora em novembro, dezembro? será? e aí, melanciazinha será que tá boa, hein? amanhã de manhã eu vou comer ela amanhã de manhã e aí ajeita afei a rei ae ae ae